Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo? O que vocês quer falar com vocês? É o Robi, somos de volta aqui no Bully. E vamos ali para a missãozinha? Já apareceu aí dali, que eu não sei onde que é. Espero que seja para cá, né? Vamos lá? Ih, rapaz, ela é do outro lado. Não faço ideia de onde seja, galera. Tem um laço de chiquinha ali, ó. Outro para a coleção. Acho que é por aqui, vamos lá. Espero que seja, né? Eu preciso de ajuda, mas eu não quero. Boa. Vingança do Mr. Burton. Tchau. 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 O que é essa bodega, velho? Vira Jimmy, vira Jimmy. Caraca… Ô meu Deus do céu… O que temos aqui? Vamos ver aqui. Ficou! O que é que eu saio daqui? Não tem lugar mais longe para ir não? Mano! Tá certo mesmo! Eu quero dar uma curta, bem naquele moende ali Não dá E aí O Jimmy é para o outro lado, meu filho! Meu Deus do céu! Mano, porque que o jogo me mandou num bagulho tão longe, velho? Não faz sentido isso É Feito que não tinha nem caminho para onde eu venho, pelo menos eu encontrei, né? Pode ser que eu seja burro? Pode! Pode ir provar, né? Pode ir provar, né? Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Pera lá Pera lá, que é só um pouquinho longe Não faz sentido Tá meio longe essa missão aqui, hein? Na moral, hein? Não faz sentido 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 Ah Não faz sentido Não faz sentido Pelo menos, né? Vamos lá. Opa! Opa! Vou dar um pouquinho. Boa! Ai! Opa! 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 O cachorro da metade me enviado. Opa! Uau! Olha isso! Socorro! O cachorro do filho da mãe! Ajuda aqui minha filha. Caramba, vandos! Muito melhor! Oh meu Deus! Corno! Eu não tinha corno para o dinheirinho! Nossa, velho! Cheio de merda, olha! Caramba! Caramba, eu fico! Eu vou ter que sofrer por dias! Com polícia! Ah! Isso é pior do que quando eu fui cobrado! Não havia nenhum dúvida. Ei, Jimmy! Você acha que você pode me ajudar? Isso é pior do que quando eu fui! Eu vou ter o resto do Brasil. Isso é pior do que eu fiz! Isso é pior do que eu fiz! Que eu vou fazer? Tinha que fazer um pouco para os vestibais. Deve ter um contínio de cima para os costares? É uma história, vamos ter que ter uma trombola. É uma história, que eu fui pela frente agora. É uma história que eu fui para dentro. A última vez que estou usando o meu educação para alguma coisa! Eu estou trabalhando com algo para mais um pouco, Deixe-me ir embora. O que vai contar? Não, não contou não. As perguntas que eu gostei! Caraca, onde é que tem mais bagulho? Eu não acredito que todos esses são unidos! Eu não tô vendo ali que tem mais bagulho aqui, não? E aí? Mano, não tem mais bagulho aqui! E aí? Ah, aliás! É isso aí! Só mais um! Ei, f***! Opa! Ai, filho de uma p***! Toma! Filha da mãe! Tão um monte de boiras aqui, velho! Boa! Beleza então, galera! Nossa! Caraca! A câmera deu uma bugada ali! Então vou finalizar o vídeo por aqui, galera! Espero que vocês tenham curtido! Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam! E se inscrever no canal! Para mais conteúdo, beleza? E eu volto com vocês na próxima missãozinha! Valeu, gente! Beijo! Tchau!